Mas foi você que me deu a dica da aula de dança lá na casa dos idosos. Eu fiz só um comentário, Cindy. Não era uma dica pra você se enfiar lá. Eu não posso arriscar. Mas eu não vou falar nada pra ninguém. Eu já te disse isso. Confia em mim. Eu confio, Cindy. Até confio. Mas eu não me sinto confortável. A vida que eu levo aqui numa demoiselle é uma. Lá no Casa de Dia Feliz é outra. Eu não quero misturar as coisas. Aliás, como você conseguiu o telefone do S? Ah, liguei lá no asilo e perguntei. Não é asilo. É casa de repouso. Você viu como é que eu sou esperta? Eu não perguntei pra você pra não correr o risco de me perguntar e me enrolar. Não, sou. Olha, se eu já não dançasse melhor do que vocês, eu ia me inscrever também. Só pra me divertir com a cara de pânico da doutorzinha. Deu pra ouvir a conversa dos outros agora, Iona? É isso? Olá, meninas. Que bom que todas compareceram à nossa reuniãozinha. Alguma novidade, mademoiselle? Convocou essa reunião pra quê? Não vai adiar a reinauguração, não, vai? Não, Iona. Eu chamei vocês aqui. Eu queria ter certeza que todas estarão em forma e perfeitamente saudáveis pro grande dia. Já começou suas aulas de dança? Já, já sim, mademoiselle. Tô treinando em casa também. Ótimo. Eu quero todas com as unhas, a pele, depilação, cabelos, tudo em dia. E os dentes. Os dentes também são muito importantes. Eu já marquei salão na véspera da reinauguração pra vocês. A mademoiselle vai descontar no salário de todo mundo no final do mês. Quem não estiver satisfeita cai fora do mademoiselle. Vocês querem que eu banque vocês? Eu já ofereço a sua casa clientes de primeiríssima e meu apoio moral. É que o supermercado não aceita apoio moral com o pagamento pelas compras, mademoiselle. O clube já tá fechado, a gente tá sem receber nada. Ainda vai ser descontado do próximo salário? Eu já pendurei uma conta de luz. Três eles cortam. E o que eu tinha, eu dei de entrada nessas aulas de dança. Eu tenho certeza que você vai faturar muito, conseguir muitos clientes. Esse dinheiro não vai te faltar, Cid. Olha, se dependesse de mim, mademoiselle, você poderia reinaugurar isso aqui amanhã mesmo. Entendeu? Mas já a doutorzinha, eu não sei não. Acho que ela andou ganhando uns pneuzinhos durante esse tempo parada. Eu tô vendo um furinho de celulite aqui, ó. Não encosta, não encosta em mim. Vai procurar furinho ou outra, tá? Sem briga, meninas. Vou passar um cardápio que eu peguei com uma nutricionista pra vocês. E vamos beber muita água, que é pra acabar com qualquer retençãozinha, né? Eu quero todas. Barriguinha chapada, bumbum empinado, todas em pé. Quero verificar, quero conferir. Vamos rápido, vai. Isso. Uma doadinha da outra.